William Patti, querida, eu quero saber tudo sobre o site blog, o blog site, que a parede já está toda escrita, eu já fui lá. A parede da fama? A parede da fama, visitantes internacionais, Michael Roberts deixando bilhetinhos, super carinhoso. Eu fico contente que eu estreei a tua parede. Você virou a minha parede, depois você veio o Michael Roberts, veio o Cacá de Souza, veio a Jaqueline de Biase, a Rita Viner. Olha, as pessoas estão tão receptivas, estão me recebendo tão bem, estão muito felizes. E todo mundo fala assim, mas por que não tinha esse site antes? Por que não tinha esse site antes? Por que não dá pra fazer tudo na vida, né? A primeira pergunta é, como você vai fazer tudo agora? Bom, isso, Deus acaba ajudando. Então, estou entregando pra Deus, se não quiser, vai dar tudo certo. O site ainda está em teste, então, perdoem eventuais problemas. Mas a gente lança o site, oficialmente, no São Paulo Fashion Week, terça-feira, primeiro dia, com um brindezinho, champanhezinho do Nauti da Natura. Maravilha! E como lá vai ser impossível falar contigo, porque vai estar um agito de lançamento? Me conta a proposta do site blog, do blog site, que eu acho sensacional. O formato é lindo, fashion, memória de moda, é fantástico. Ter o teu livro ali, todo digitalizado, com as tuas matérias, então, é ótimo. E a gente está trabalhando, e isso é memória de moda. E eu fico em êxtase, porque eu batalho pela memória de moda. Então, por isso que eu criei a Fashion Tech, é um dos canais do site. Na verdade, assim, é um blog site por quê? E tem todo o formato de blog, ou seja, entre, comente, comente, mande informações, mande notícias, mande-se. E é essa ideia super interativa. E, ao mesmo tempo, a gente queria mais do que um blog. Então, a gente virou vários canais com linguagem de blog. Então, tem a Fashion Tech, que é essa biblioteca de moda. Temos o podcast, que são todas as minhas colunas da Rádio Dourado. E outros textos também que eu narro. Daí, temos duas coisas que, para mim, são muito importantes e têm a mesma importância. Que são os desfiles e a moda boa. Moda boa, para a gente, é muito importante. Para a gente, vale tanto quanto um bom desfile. E a gente está investindo muito nisso. Então, temos os desfiles amplamente cobertos ali. Fotos de todos os looks. Trabalho! 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 Muito trabalho! E uma sessão, tem duas sessões que eu gosto muito, muito, muito. Uma é o Recicle-se, que a ideia já diz tudo. Que é assim, ou seja, renove-se, inove. Mas não destrua o nosso meio ambiente, não destrua o nosso planeta. Não é discurso de eco chato, não. O que eu acho é que se a moda não entrar nessa onda verde, ela vai ficar muito para trás. Essa onda verde já está virando um tsunami. Tá, está um tsunami. E a gente precisa aprender a fazer design e agregar valor a coisas que sejam eco-friendly. Porque, na verdade, ser eco-friendly é ser eco-friendly. Não é? A gente pensa que é para o outro, que é para outra geração. Não, não, é para agora mesmo. É para nós mesmos. Bacana essa sacada, linda. Então, o Recicle-se é uma coisa muito importante para a gente. E, por fim, mas não menos importante, temos o Portfólio, que é uma galeria virtual. Mandem seus trabalhos. Profissionais e amadores vão ser ganhados talentos de fotografia, de administração, de artes, de moda, enfim, qualquer talento, qualquer arte que vale a pena estar lá no Portfólio. E funcionar como uma galeria virtual. Maravilha. Eu já dei uma cola. Nossa, eu falei muito, hein? Não, que maravilha. Tem 15 minutos para você. No YouTube vale até 10. Eu já passei uma cola para o Glauco, que é a Adriana Pacheco da Adpac, que é uma menina que vai se apresentar no Rio Moda Hype. E ela é danada. Não, não. Ela é danada. Ela é danada. Ela é designer e ela é super low profile. E ela batalha. Ela teve que fazer moda feminina, porque não emplacava a masculina dela, que é muito conceitual e boa. Ela entende por riscado. E eu vou passar sempre mais informações linhas. Amarradona. Bom, e conto com a sua colaboração. Lula Rodrigues, de todos os blogueiros, deixe seu blog, que é muito bacana. E dicas boas, mas a gente quer ter muito Rio de Janeiro, muito Brasil no site. Então o site não quer ser paulista, não quer ser provinciano. O site é do mundo. O site é dos fashionistas, das pessoas que amam moda e precisam da moda para viver. Estou dentro. Bem-vindo. Um beijo, Lilia. Obrigado.